Oba, opa, não, é EPA mesmo. Bem-vindos à nova loja EPA no Belvedere. Nova sim, porque foi totalmente reformada. Da iluminação até a ampliação dos espaços, passando por novos equipamentos e uma programação visual mais que moderna, tudo esbanjando conforto e charme. Norte, frutti, bem maior, qualidade e variedade. Completando o cenário, padaria, açougue, sushi e, claro, a adega, vinhos de excelência e inacreditável linha de jeans e cervejas. Os elogios continuam com o preço que só o EPA oferece. Isso porque, mais do que nunca, é hora de todo mundo economizar sem perder qualidade e opções. E comemorando os 63 anos do EPA, para variar, o presente é para vocês. A cada R$ 100,00 em compras, vocês acumulam pontos para o sorteio de 20 caminhões carregados de prêmios. Então, corram, mas com cuidado, porque a promoção vai até 20 de novembro e o sorteio pela Loteria Federal acontece dia 26 de novembro. Oba, opa, eu já estou aqui no EPA, espero você. Vem comigo! Acesse o site do EPA, cadastre-se, participe e boa sorte!